Estamos dando início hoje, então, no grupo de gestantes aqui do CRAS. Começamos hoje o primeiro encontro com nove mães. Nós ainda temos, para essa semana, vagas abertas. Se ainda estiver, se alguma gestante aí no período de seis meses tiver interesse, nós ainda temos três vagas, tá? Precisam vir até o CRAS essa semana. A partir da semana que vem não entra mais, o nosso grupo é um grupinho fechado. É um grupo que nós consideramos até como uma rede de apoio, bem importante nesse período da gestação. Por isso que a gente fecha, nós vamos construindo um vínculo aqui juntas, né? Nos ajudando, facilitando os nossos processos aí durante esse período da gestação. Então, por isso, abriremos esse espaço até o próximo encontro, né? Até a quinta-feira da semana que vem. Esses encontros também contará com especialistas, né? Exatamente. Esse curso de gestantes, então, ele começou hoje com o tema Sou Mãe e Agora, né? Fui eu como psicóloga quem conduzi. Mas cada encontro vem um profissional especialista falar com as gestantes. Nós teremos aí o apoio da Secretaria de Saúde, né? Através das enfermeiras, educador físico, dentista, nutricionista. Também a rede aqui do CRAS, a equipe técnica, né? Assistente social. Então, cada encontro, e por isso são subsequentes, né? Um encontro, um tema é importante porque vem de encontro ao próximo. Todos eles, a partir do que as próprias gestantes no ato da inscrição nos dizem, que têm vontade e que consideram importante saber. Assim, nós vamos construindo o nosso cronograma, contando aí com o apoio das demais secretarias para nos ajudar na condução desse curso. E qual será a duração desse projeto? Este atual grupo, ele terá a duração de exatamente dois meses. São oito encontros. O primeiro já foi hoje, nós finalizaremos no oitavo encontro, dois meses.